Hoje eu entendo que quando eu sou extremamente contrariado, eu perco o controle da situação que está ao meu lado. Como eu não posso fazer muita coisa em relação à minha situação de trabalho, em relação a diversas situações. Quando eu não quero fazer algo e me mandam fazer algo, eu adoeço. Eu adoeço, eu adoeço mesmo. Cheguei a ter sangramento pelos poros, saí sangue pela gengiva, fiquei internado no hospital durante uma semana. Então quando tem uma coisa que me contraria muito, 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 eu perco o controle das coisas, eu chego a ter esses problemas aí. E a primeira vez que eu fui para a terapia foi por causa disso, por causa desses problemas, que seria estresse e ansiedade. Mas na verdade hoje eu entendo é porque eu perco o controle em relação às coisas que acontecem. E como eu não posso reagir da forma que eu quero, para poder manipular a situação, eu adoeço. Infelizmente é isso. E nessa segunda vez, que eu também estava lá, também era por esse mesmo motivo, eu perco o controle das coisas e adoeço. Adoeço, tenho nódulos, achei uma coisa impressionante. Na hora eu fico com febre, era uma coisa horrível. E eu ia para análise para poder resolver isso e entender o porquê de um caso. É o porquê de um namoro firme, eu não sei. E agora a gente começou, depois de eu recusar de ver essas coisas, ele falar comigo, eu lê bastante, né? Eu li bastante. E a última conversa que eu tive com ele, fiz testes aqui, né? Sobre essas coisas. E eu falei com ele, poxa, em algumas partes da minha vida, eu sou extremamente sociopata. No entanto, eu tenho tristeza, né? Eu fico com depressão, então cairia para a sociopatia. Contudo, em relação ao que eu faço, em relação às mulheres, eu sou extremamente narcisista. Mediante tudo isso, agora eu procurei um psicólogo, né? Vou até suspender com ele, na análise, para poder conversar com o psicólogo. Por quê? O que me causa dor? Me causa dor porque eu não consigo mudar, eu não consigo ter uma vida feliz, eu não sou feliz, eu causo muito sofrimento. E o problema é esse, é porque eu não sinto nada. E eu acho isso estranho, eu sei que está estranho, alguma coisa está estranha. E a última vez que eu perguntei para o terapeuta por que ele não desistiu de mim, ele falou assim, olha, porque ainda eu vejo que você ainda quer se salvar, né? Ainda quer, no final você quer. Aí eu falo assim, poxa, não estou entendendo mais nada. Está muito confuso isso. Por isso que lá no meu texto que eu coloquei, vou continuar indo para a igreja, vou continuar orando, vou continuar indo para a terapia, agora não sei se vai ter mudança. E o motivo pelo qual também eu coloquei uma desse texto para você aí, Cris, é porque você explora bastante, não é só o lado de um lado, mas não é só um lado. E quando você explora o lado espiritual, eu falo assim, que gente, no lado espiritual estão os dois, não é só um. Hoje seria interessante ela falar que são os dois que vão falar do lado espiritual, mas o outro lado, quando a gente cai para a ciência diretamente, não é para a psicologia e psiquiatria, não. Só tem um culpado mesmo e esse cara sou eu. Eu estava estudando para fazer a prova da magistratura, trabalhava na situação de escala, no entanto, mandaram eu para a sala de aula para dar aula. Aí eu falei assim, se eu for para a sala de aula, eu vou ter que ficar de oito às quatro horas aqui no trabalho. E tenho que ir para o trabalho todo dia. A minha escala, ela é diferenciada, né? E eu vou perder esse tempo que eu estou fazendo, estudando e estou indo para o fórum. Aí eu expliquei isso para o meu chefe e ele falou que não. Ele falou que não, vá para a sala de aula. Na hora que ele falou aquilo, eu não podia fazer nada, né? Na hora eu fiquei tudo vermelho, a pressão subiu e eu preguei quase desmaí, né? Fiquei cheio de febre, fiquei doente e não fui para a sala de aula. Outra vez, são várias, né? Geralmente, isso é em relação ao trabalho. Eu também estava lá no trabalho, fazendo o que eu queria fazer. Quando eles me tiraram do meu setor de trabalho e me mandaram para outro setor, eu comecei a me irritar, né? Comecei a me irritar. E eu tive um problema com o meu vizinho, que eu não podia fazer nada contra ele. Eu nem vou dizer o que eu pensei, né? Eu só estava esperando uma situação. Deixa para lá. Eu só sei que quando eu perdi esses dois controles aqui, sobre os dois, aí eu comecei a ter sangramento. Sangramento pelos braços, pelo rosto, pela gengiva, né? Aí eu acabei saindo do trabalho e resolvi o meu problema com o meu vizinho. Aí eu pego e me irrito tanto, né? Que eu acabo adoecendo. É isso que coisa.